E olha só quem está no grid aqui da Copa Shell HV20, Jorge Garcia, para a segunda corrida com o nosso 0-9. Ontem largamos em sétimo, chegamos em sétimo na Elite, uma corrida sofrida, sofrida, como às vezes costuma ser quando a gente está muito no meio do pelotão aqui. Agora no meu canal uma grande novidade, eu vou colocar as onboards na íntegra, então saindo desse abre aqui você vai poder conferir todo o meu sofrimento. Ontem tomamos muita pancada, vocês estão vendo que tem ainda uns amassadinhos, aqui, aqui, mas isso tudo é estético. O importante é que o carro está alinhado, o Jorjão já saiu para a box aqui, parece que está tudo certo, agora deixa ao invés de eu chutar, você me responde. Tá alinhadinho? Ei, eles deram uma bela maquiada no carro, porque estava tudo assim, ó. Ontem apanhamos, olha, tem umas expressões que não dá mais para usar, né, mas apanhamos que nem aquela mulher que era casada com aquele homem que não cuidava muito bem dela. Mas me diz uma coisa, Jorjão. O teu apelido era pandeiro, quando você apanha o bike pandeiro. Me diz uma coisa, a falhaçãozinha ali agora resolveu? Quitou, acho que agora deu uma melhorada aqui. Quando dava o pé assim, de baixa, eu senti que dava uma embrulhada, assim. Mas eles já trocaram o painel aqui, já mexeram, não sei o que fizeram, mas arrumaram. Boa, e o volante quando está reto, anda reto, porque ontem não estava mais assim. Mais uma coisa, o carro está andando reto, mas o volante está torto, olha. Tá vendo aqui, ó? Tá, mas então é só ajustar 5 graus para a esquerda para andar reto. Exatamente, mas se eu andar assim, nós vamos para a direita. Bora, Jorjão, boa sorte. Valeu. Vamos para cima, dá para vir aí as corridas de... Boa sorte, por favor, lembra de conferir o 5. Domingos são um pouco mais brigadas, normalmente já tem uma placa de 5 lá, galera, eu preciso sair daqui. Então, corridinha com cabeça, muitas vezes dá resultado. Boa sorte para o Jorjão, boa sorte para o nosso 09, o Marcelão aqui da OMP está fazendo rádio para o Jorjão, deixando eu gravar à vontade. E agora, roda a VT aí para a gente conferir na íntegra toda a corrida de ontem. E olha, foi um pandeiro mesmo. Apesar de pandeiro ser o apelido de outro hatch compacto do mercado nacional, ontem o nosso HB20 que foi pandeiro. Bora ver. E agora, roda a VT aí para a gente conferir na íntegra toda a corrida de ontem. E agora, roda a VT aí para a gente conferir na íntegra toda a corrida. E agora, roda a VT aí para a gente conferir na íntegra toda a corrida de ontem. E agora, roda a VT aí para a gente conferir na íntegra toda a corrida de ontem. E agora, roda a VT aí para a gente conferir na íntegra toda a corrida de ontem. E agora, roda a VT aí para a gente conferir na íntegra toda a corrida de ontem. E agora, roda a VT aí para a gente conferir na íntegra toda a corrida de ontem. E agora, roda a VT aí para a gente conferir na íntegra toda a corrida de ontem. E agora, roda a VT aí para a gente conferir na íntegra toda a corrida de ontem. E agora, roda a VT aí para a gente conferir na íntegra toda a corrida de ontem. E agora, roda a VT aí para a gente conferir na íntegra toda a corrida de ontem. E agora, roda a VT aí para a gente conferir na íntegra toda a corrida de ontem. E agora, roda a VT aí para a gente conferir na íntegra toda a corrida de ontem. E agora, roda a VT aí para a gente conferir na íntegra toda a corrida de ontem. E agora, roda a VT aí para a gente conferir na íntegra toda a corrida de ontem. Amém. 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 E aí galera estão vendo algumas marcas de batalha aqui o Esse é o drama, agora nesse formato novo, que eu vou mostrar a íntegra do OnBot, esse é o drama da Copa Gabelit, cara, você toma no meio do pelotão umas pancadas a voltas iniciais, a geometria do carro vai culminar, e aí no miolo não tinha nada de frente, o pinheirinho ali, o pipi de pato, ele tinha muito, 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 e aí não tem muito o que fazer, né? Acaba, a gente já tava tomando um pouquinho de motor, é, bastante motor, né? É, mas eu acho que, na verdade, pra o pouco que a gente tava ali ia dar, o problema é realmente você ficar sem geometria, e aí é muito sofrido, ter o PP6 e o P7, o P7 da nossa, 10 quilômetros no geral, 10 quilômetros no geral até não tá tão ruim, lá no 32º de Clareza Castro, mas agora eu me acabei na corridinha aí, pra deixar em ouro lá, também. Eu achei que o carro já tá pior, até que não foi tanto, é, bom, deu pra ver, deu pra ver, não bate o drama, né, galera? Vai ter um jogo de chão. Eu nunca vi disso, o cara não faz a conta quando desce o carro, deu o P5, mano. Já vem, vem cá, vem cá. De mente é de mente. Aí, ó, P5 na prova, P5 na elite. Toma aqui, dá um, dá um não, dá um talagacinho aí, pra ter namorado. Tô morrendo. Não te avisaram? Eu nunca vi disso. Vem cá, vamos fazer um... Bravo. Pechinha. O que aconteceu? O Meka falou que eu me reto e eu fui. Bom, galera, vocês viram que o Jorjão, já estão presumindo que o Jorjão fez uma corrida inteligente aqui. Vamos lá, olha aí. Vem, Jorjão. Conseguiu entregar o P5 aqui pra mim. Vou te entregar. Eu vou te entregar pra ele, pega o chapéu aí também. Sem chapéu, só que... Parou o carro do lugar errado, mano. É, é, é. Ó, a onboard do Jorjão, tá lá. Não tá. Não tá. Parou. Não consegui ligar. Não conseguiu ligar. Mas eu tenho outra reserva lá dentro. É, tem uma outra. Tem outra. Então, vai lá no canal do Jorjão, youtube.com, barra Jorge Garcia 20, é isso? Exatamente. Não, Jorge Garcia, é isso. Jorge Garcia 20. O cara tá tão emocionado que esqueceu o endereço do próprio canal do YouTube. Então, pra ver a corrida do Jorjão, me rendeu específico aqui, ó. Chorado, sofrido. Mas, pô, parabéns, mano. Legal, né? Endereceu muito, fez uma corridinha redondinha como precisava fazer. E agora, a próxima etapa é em Cascavel. Daqui a três semanas é o quê? 16 de julho, é isso? 15 de julho? Eu acho que é isso, é. Enfim, no meio de julho a gente volta. Valeu. Valeu, brigadão. Tamo junto.